Oi, oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que ainda não me conhece, meu nome é Wanda Souza e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gente, hoje a gente vai fazer uma maquiagem assim, atendendo a pedidos, vamos fazer uma maquiagem assim pro dia-a-dia, uma make pra trabalho. Só que eu vou dar o meu toque especial nessa make, pra trabalho, vai ser uma make super facinho, básica, mas eu quero dar o meu toque, colocar o meu dedinho nessa maquiagem, por quê? Porque hoje é sexta-feira, então é sobre isso o vídeo de hoje, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui, que me ajuda muito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo, porque sai vídeo novo aqui toda semana e bora começar. Bom, literalmente vai ser uma make pra trabalho, por quê? Porque eu estou indo trabalhar e eu preciso correr, e normalmente eu faço esse tipo de maquiagem assim, rapidinho, em minutos, mas como é um tutorial aqui, vai demorar mais um pouquinho, então já comecei com a minha pele limpíssima, já lavei, já hidratei, meu hidratante eu usei esse aqui, nutritivo da Vult, e protetor solar esse aqui da Botsan, o Aqua Fluido, já também adiantei a minha sobrancelha, com essa lapiseira aqui da Xiglena, e vamos lá, o que que eu vou fazer? Corretivo Nina Secrets, na cor 10, vou passar na minha pálpebra, aquele processo que vocês já sabem, e vocês já bem conhecem aqui, esponjinha, umedecida, e dou batidinhas aqui pra gente espalhar bem, pra gente assentar bem, esse corretivo aqui na nossa pálpebra. E falando nisso, gente, eu vi que muito que vocês gostaram do vídeo, do vídeo, mais explicadinho, passo a passo, eu vi que vocês gostaram bastante, brigadinho, foi sugestão de uma inscrita maravilhosa aqui do canal, então sempre que eu puder, eu não vou dizer que eu vou fazer em todos os vídeos, porque dá um pouquinho mais de trabalho na hora da edição, e aquele último vídeo foi muito corrido, porque eu gravei ele no mesmo dia, eu não tive hora de almoço, eu trabalho em loja de roupa, como alguns de vocês já sabem, e a gente fala semana de dia das mães, então assim, essa semana minha tá muito corrida, então eu gravei aquele vídeo de manhã cedo, e eu não tive horário de almoço, porque eu achei que eu ia editar tudinho bonitinho na hora do almoço, pra estar pronto pra vocês de noite, mas eu não tive horário de almoço, foi muito corrido, tanto que o vídeo saiu mais tarde que o normal, então assim, mesmo, eu tô tentando manter, sabe, a frequência, mas não tá fácil, por exemplo, hoje é sexta-feira, eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira, não sei se eu vou conseguir liberar hoje, tá, se tudo der certo, eu libero hoje, se não, só amanhã, tá, vamos lá, aí aqui, já espalhei esse corretivo aqui com vocês, o que que eu vou fazer? Seladinha de leve, que é a coisa que eu tenho de costume, vou pegar um tiquinho de pó, só o que tá aqui em cima, vou pegar um pincelzinho, ó, passo aqui em cima, primeiro eu selo aqui em cima, abaixo da sobrancelha, e com o que sobrou no pincel, eu trago aqui pra baixo, tá, é uma selada de leve, vou fazer o quê? Vou pegar essa palitinha minha da quem disse berenice, essa só brilha, que já tá toda escapengada, tá vendo aqui, ó, o espelhinho dela, e vou tomando um gorrinho de café aqui, porque aí a gente já faz duas coisas, vou pegar um pincelzinho qualquer aqui, de sumar, tá vendo esse tomzinho aqui? Ele é tipo um bronze, tá vendo aqui? Vou pegar esse tomzinho pouca coisa, tá? Aí você usa na sua casa a sombrinha que você tiver, peguei um pouquinho de nada dessa sombra e vem aqui, ó, ó, encosto o pincel aqui no meu cônca, tá vendo o buraquinho, que é onde o pincel encaixa? Ó, já trouxe uma corzinha. Isso aqui, tá vendo? Uma coisinha bem pouca. Vou pegar o pincel agora, desculpa, novamente, aquela mesma sombrinha, e encaixo o pincel, enfio o pincel aqui, ó, que vai ser a nossa marcação. E é isso, vou puxando pra baixo, e espalho, vou esfumando, é pouca sombra, tá? E eu acho que é isso daqui. Agora, acho que tem um pelo aqui no meu olho. Aí, o que eu vou fazer? Com essa mesma paretinha? Esse iluminador aqui, que eu acho maravilhoso, eu gosto muito de usar ele com sombra, gente, realmente tem um pelo no meu olho. Eu vou passar ele, ó, olha o poder disto aqui. Venho com o dedo, dou batidinhos e arrasto. Depois eu faço nesse olho aqui, pego mais se for necessário, e, ó, aplico. É isso aqui que a gente quer. Eu pausei o vídeo pra ver se eu consigo tirar esse negócio que tá no meu olho incomodando, e eu não tô conseguindo. Então, a gente vai assim mesmo, vamos seguir o vídeo assim mesmo. E esse olho nosso é só isso aqui, tá? Só isso aqui, mais nada. Máscara de cílio, vou usar essa aqui, Big Bang, sem limites, da Candice Berenice. E eu vou passar muitas camadas de máscara de cílio, até ficar o peixinho que eu quero. Normalmente, eu passo umas três camadinhas. Não tem mistério da raiz, eu vou puxando pras pontas e fazendo zigue-zague. Bom, passei aqui as minhas 300 camadas de máscara de cílio, e o nosso olhinho vai ficar nisso aqui. Aí, o que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer a aplicação da base. E como eu quero uma coisinha assim, mais de cobertura, eu vou fazer a misturinha dessa aqui da Eudora, que é a Skin Control, com essa aqui em Pencil Pop de Oboticário, tá? E eu preciso correr, gente, sério. Porque senão eu vou me atrasar. Vou forçar um pouco, porque eu quero um pouquinho de cobertura, mas ainda assim, eu não quero uma pele pesada, tá? E não quero uma pele reboca, não quero nada assim do tipo. Ainda quero que minha pele respire. Aí, aqui, vou pegar um pouquinho dessa aqui, essa cor aqui é 210, tá? E é isso. Senão vai ficar muita base. Pensei ela aqui agora, e vou espalhar essa base no meu rosto. Aí, eu vou dando acabamento com a esponjinha, que é do jeito que vocês sabem que eu gosto. Assento essa base aqui na minha pele. E, ó, aqui é isso aqui. A pele ficou bem corrigidinha, mas ainda assim, é uma pele leve. O que a gente vai fazer agora? Contorno, She Blend, da cor Warm Honey. Um pouquinho só. Ó. Algumas gotinhas, pincelzinho, e, ó, esfuma. Esfuma, 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 esfuma. Ó. Ai, gente, esse contorno é lindo, lindo, lindo. E o sol tá descendo, que agora vocês estão vendo o brilho aqui dessa sombra, desse iluminador, né? Ó. Do outro lado, faço a mesma coisa. Tem que esfumar bem. Feito isso, a gente vai vir agora com o quê? Com blush. Vou usar esse blush aqui da Contém o Grama, essa cor aqui, a extravaganza. Ai. Ele é outro que tem um cheirinho também bem gostosinho. Pego aqui o produto. E aplico aqui assim, ó, subindo. Não faço assim. Eu vou subindo aqui assim com ele, ó. Ele é bem pigmentadinho. Nota que eu não selei a pele ainda, tá? Já, já, eu selo essa pele. Aqui, iluminador, vou usar esse aqui também, que eu amo, sou completamente apaixonada. Pego um pincelzinho assim, ó. De iluminador mesmo. Pego um pouquinho. E, ó, aqui em cima. Olha esse brilho surgindo, esse brilho maravilhoso. Ó, aqui. Tá vendo, ó? Estourinho aqui. Coloco. Espalho. Não sinto que ele marca, assim, a textura da pele. Gente, esse iluminador aqui é perfeito. Perfeito. Ó. Passo. E é o mesmo que eu usei de sombra. Ah, não, gente. Isso aqui, pra mim, é coisa de outro mundo. Amo demais. Narizinho. Eu vou pegar o que sobrou aqui, que eu não quero nem mais nada aqui. Só passo aqui, ó. Pra gente fazer de conta que fez algum contorninho aqui, tá? Mas é só o que já tá aqui no pincel mesmo. Ó, só isso aqui. Aí, pego o iluminador e passo aqui na pontinha do nariz, ó. Eu acho que deixa um efeito lindo também. Passo aqui em cima. Assim. E agora a gente vai o quê? Pra parte final. Lembra que eu falei que hoje é sexta-feira? Então, nada mais justo que você usar um batom sexta-feira da boca rosa. É esse aqui que eu vou usar. Sim, claro, com certeza. Eu vou sair com a boca dessa cor aqui agora, de manhã cedo, pra trabalhar. E não estou nem aí. Gente, é esse batom aqui. Vou te falar. Esse aqui é o toque especial, assim. Porque normalmente, de manhã cedo, a gente não vai usar um batom assim, uma cor tão forte. Mas eu, como sou louca, eu uso. E o gato tá fugindo. Olha esse batom aqui. Olha isso aqui. Aí, enquanto esse batom está secando, porque ele vai secar. Pincel, ó, lápis de olho preto. Esse aqui é de Eudora Soul. Não vou passar muito, tá? Vou pegar aqui, ó. Vou passar um pouquinho. Gente, eu tô vendo um pelo aqui no outro olho também. Consegui tirar. Ó, passa um pouquinho aqui. Mas é bem pouco mesmo. O gato tá escalando ali. Aí, eu vou vir com uma sombrinha marrom. Pincelzinho assim, ó. Tipo de aplicar sombra. Vou vir com essa sombrinha aqui. Só sujo o pincel mesmo. E selo esse, esse lápis. Ó. Basicamente é isso. Bom, meus amores, esse é o resultado da nossa maquiagem. Uma maquiagem fácil, como vocês viram aqui. Super facinha, super basiquinha. Mas com esse toque de sexta-feira aqui nos lábios. E o batom tá secando. Tá vendo que ele tá ficando mate. É uma cor muito linda. Esses olhos facinhos de fazer também. Se você não quiser fazer a parte de baixo, como eu fiz, você também não precisa fazer. É opcional. Mas eu quis fazer. E olha, é isso. Uma pele glow. Levinha. Bem corrigida. Já selei a pele em off com aquele pozinho da Visela que vocês sabem que eu gosto. E é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Eu trouxe essa opção aqui. Mas se você quiser que eu traga uma coisa assim mais neutra, digamos assim, um pouquinho mais suave. Apesar de que aqui o olho também tá tranquilo. Você só muda a cor do batom se você quiser. Você pode botar um nude. Você pode botar um glossinho. Uma coisa assim não tão chamativa como esse aqui. Tá? Mas se você quiser que eu traga uma outra opção de maquiagem, não tem problema. Deixa aqui pra mim nos comentários que eu vou ler. Aí eu trago pra vocês. Tá bom? Mas então é isso. Esse é o vídeo de hoje sobre essa make. Pra gente trabalhar eu mesma com essa maquiagem aqui do serviço mesmo. Eu já sairia pra uma night. A minha night é o quê? É ir comer alguma coisa, tá? Não é balada essas coisas assim não. Porque eu já não estou mais me permitindo fazer essas coisas. Porque eu já sou uma jovem senhora. Então é isso, meus amores. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo. Sai vídeo novo toda semana. Fiquem com Deus. Segunda-feira estamos aqui de volta. Beijinho. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal